Sou Sônia, do call center, senhora. Vim visitar Maia. Eu não estava lá quando ela foi embora. Arima, leve Sônia até o quarto de Maia. Maia? Maia. Sônia! Ah, Ari, que bom te ver. Arima, você pode buscar um refresco para nós? Tem que rir, Maia, não posso. A senhora disse que ela mesma vai trazer o refresco. Sônia. Guarde. Entregue para a Deva. Ela vai saber o que fazer com ela. Ela sempre sabe. De cá. Amadi. Um suco de limão. Mare. Sucriá. Quer dizer então, Sônia, que você conheceu o meu noivo? O Raj? Arebaba Maia. É o noivo mais bonito do Rajas tão inteiro. Hum... O Rajas tão inteiro. A metre! Mariana! Mariana! Ela mandou. O que ela está dizendo? Paribas, Juan. Jean, não tenha medo que eu me arrependa. Eu nunca vou me arrepender de ter abandonado tudo por você. Na Rio, nunca. Nenhum lugar. Por mais longe que seja, por mais diferente que seja, vai ser o estrangeiro se você está lá. Qualquer canto, mesmo que falte todas as coisas que estou habituada a ter, para mim vai ser o lugar mais bonito e rico do mundo. Minha vida é com você. A sua vida é comigo. Os deuses escreveram isso. Nós dois lemos juntos o que eles queriam dizer. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor, que te faça feliz. Se resta em sua lembrança um pouco... Mami! O que você está fazendo aí dentro? Mami! Mami! Onde estão as suas roupas? Eu dei. Eu dei, mamadie. Dei para as minhas amigas do call center, dei para a Deva. A senhora mesmo disse que eu tinha que levar tudo novo para a casa do meu marido, Are. Mas o Sari, que eu te dei de presente, também não está aqui. Dica! Eu pedi que Sônia levasse o Sari até o mercado... para escolher uma pulseira que combinasse exatamente com a cor dele. Foi isso. E por que você não falou comigo? Eu ia no mercado com você e você mesma comprava a pulseira. Como é que eu ia saber, mamadie? Achei que a senhora ia me deixar trancada dentro de casa até o dia do casamento. Ah, Are. Eu estou tentando proteger você de você mesma. Eu sei, mami. Quando você estiver feliz ao lado do seu marido, você vai entender o que a sua mamadie está querendo dizer. Eu sei. Eu sei, mami. Eu sei. Você é muito nova ainda. Viu muito pouco da vida. Não sabe onde o caminho que você escolheu ia dar. Maia, a vida não é um filme de Bollywood. É uma mamadie. Mami. 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 O que foi isso agora? Por que está chorando? Estou com saudades. Estou com saudades de vocês. Saudades da casa. Da minha casa, mãe. Você não vai para o estrangeiro, Maia. Vai ficar aqui mesmo. Pode ver seu pai e sua mãe quando você quiser. E quando você estiver esperando seu primeiro filho, você volta aqui para casa até ele nascer, como manda o costume. Tica. Mami. Eu nunca quis magoar vocês. Nunca quis fazer mal a vocês. Você sabe ou não sabe? Eu sei, Maia. Eu sei. Caramba.